Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos Na verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido e também humilhado Por amor ele sofreu Calado todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca fundo no meu ser No seu amor No seu amor me sofrida Quero sentir sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços de poder Amém 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 Obrigado.